E fala aí seus bacuri, beleza? Eu com vocês, estamos aqui mais uma vez e dessa vez vai ser um vídeo teste da câmera frontal do M51, beleza? Estamos aqui no mesmo lugar que eu gravei os demais vídeos e eu acho importante também fazer o vídeo com a câmera frontal, beleza? Por que? Para quem quer gravar um vlog aí, é importante gravar com a câmera frontal, não é mesmo? É legalzinho, eu gosto pra caramba também dessa câmera frontal do M51, ajuda bastante para quem quer gravar e se ver, a imagem dele é bem da hora. É claro, estou sem tripé, sem nada aqui para me auxiliar, estou segurando ele com a mão, deixa eu até ver se consigo segurar. Mas aqui, desse jeito, aqui, para poder não abafar tanto o microfone, mas aí, gravando no sol, tá? Para vocês terem uma ideia aí de como que é a estabilização do M51. Eu acho importante a gente fazer esse tipo de vídeo aqui para poder mostrar aí para quem quer comprar, beleza? Não comprar gato por lebre, eu que estou bem contente com esse smartphone desde quando eu peguei ele. Também tem o modo aqui de tirar foto enquanto grava, beleza? Vai ser um vídeo aí também, sem edição, para vocês terem uma noção. Deixa eu pegar uma sombra braba aqui para vocês terem uma noção aqui, como que é. Se vocês fizerem também, eu faço o vídeo aí gravando durante a noite, beleza? Então, o vídeo é esse aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, como aí a 3K de inscrito. Muito obrigado pelo acesso, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.